Música Bom dia vlog Oi pessoal Gente, começando um vlog Olha, eu sou tão baixa que o bagulho fica aqui na minha cara Começando um vlogzão pra vocês de Páscoa Da nossa Páscoa, vamos estar aqui comigo Cara, vamos fazer algumas coisas agora Nosso vlog já está começando assim No meio do nosso dia Depois de alguns trabalhos já que a gente já deixou pronto Até eu estar na escola E esse final de semana a gente vai pra cidade Onde a gente morava Que é onde a nossa família mora também E aí a minha família do Lucas pelo menos mora lá Eu tô tão fraca De fome que eu não tô conseguindo falar direito aqui com vocês Eu tô com muito bom humor de fome Mas eu tô assim ó Com sorrisinho na cara pra falar aqui no vlog Mas enfim Esse feriado de Páscoa a gente então vai viajar pra lá Pra gente poder ver nossa família Pra gente poder... Enfim, eu dou graças a Deus Que a minha família do Lucas é do mesmo lugar Não são de lugares diferentes Então a gente consegue matar a saudade de tudo de uma vez E a gente vai agora comprar os ovos de Páscoa do Teteu Tomara que o Teteu nunca veja esse vídeo Pelo menos até ele acreditar Até ele não acreditar mais em coelhinho da Páscoa, né Mas a gente tá indo comprar os ovos de Páscoa do Teteu Das crianças, né Que a gente tem afiliados Enfim, dos sobris que agora a gente é adulto Antes a gente recebia ovo de Páscoa, cara Faz tanto tempo assim Eu fico assim, chocada Eu vou ganhar ovo de Páscoa, amor? Não Por quê? Você vai criando essa mariana Passar a lotidência e não me deu nada É verdade De nada é mesmo, não Quer dizer Mentira E é isso, gente Estamos indo lá agora então Comprar os ovos de Páscoa das crianças Vou mostrar pra vocês Vamos gastar um livro Porque o ovo de Páscoa tá caro Mas é uma vez no ano, né Então eu vou comprar o ovo de Páscoa do Teteu E eu vou escolher, não sei qual que ele vai querer Porque ele não pediu nenhum específico Então eu mesma vou lá escolher E a gente vai mostrar a nossa Páscoa aqui pra vocês A gente vai no viajar Como é que vai ser a nossa Páscoa Eu gosto Eu sou o tipo de pessoa, gente Que eu faço de tudo um evento Vocês já sabem, né Que eu já falei aqui pra vocês Então, por exemplo Natal Eu não gosto de fazer um evento no Natal Eu gosto de decorar a casa toda natalina Eu gosto de botar a mesa aposta De fazer pratos De botar alguém vestido de Papai Noel Pra poder entregar os presentes pras crianças Entendeu? Eu tenho essa vibe alegre Serelepe de ser Mas é porque, cara Eu gosto de aproveitar Tenho muita sede de vida, sabe Então eu gosto de aproveitar tudo Da melhor forma possível Então a Páscoa não é diferente Eu vou fazer o quê? Eu gosto de fazer caminho de ovinho pro Teteu Então eu não vou comprar só o ovo de Páscoa dele Eu vou comprar alguns ovos pequenininhos Pra poder fazer um caça aos ovos Entendeu? Uma brincadeira com as crianças E a gente vai passar nossa Páscoa numa chácara Lá fala chácara, né Aqui no Rio fala de publicidade, sei lá A gente vai passar num lugar bem legal Com piscina Uma casa com piscina Que a gente alugou pra poder ficar com a nossa família também Então lá vai ter espaço pra poder fazer a caça aos ovos Enfim A gente vai ficar com a família toda reunida Não sei se eu vou fazer algum prato também Alguma receita Mas se eu for fazer alguma receita pra poder levar pra lá Eu mostro Faz pudim, mano Faz pudim, mano Faz pudim, nada a ver com o Páscoa Tem alguma coisa a ver? Sobremesa Pô, mas que receita sem graça? Três ingredientes Vontade, mano Ah, a gente compra, mano Peraí, tu não tá de dieta? Tu não tá na aposta? Mas tu vai liberar? Vai liberar uma refeição, não? Então uma refeição é um... É um pudim? Mas ao invés de comer chocolate, você não vai querer pudim? Não, a sobremesa pode ser pudim com chocolate, pronto Isso, tá bom Eu vou escolher algum prato pra fazer também Eu vou mostrando pra vocês a receita Eu vou também fazer... Eu não sei Eu não sei se eu vou fazer só o caça-ovo Eu não sei Vou montar alguma coisinha legal com as pegadinhas, sabe? Eu tenho muita essa vibe, cara Acho que eu vou comprar umas pegadas também pra poder fazer Então vambora Que a gente tá indo lá escolher os ovos de Páscoa Precisa ver uma parte chata de burocracia de adulto também E é isso Bom dia, gente Sabem como eu tô conseguindo falar Ontem a gente não conseguiu achar ovo de Páscoa pra todo mundo Então a gente teve que encomendá-los Ai, tá coisinha mais linda E agora são 5 horas da manhã Ó, ainda tá amanhecendo lá fora E eu já tô pronta com a mesma roupa de ontem mesmo, tá? Porque eu achei confortável Pra gente poder ir lá ver a nossa família E a gente agora vai pegar 4 horas de estrada E eu vou levar vocês comigo Querem vir comigo? Entendeu? Ainda tá dormindo Eu tenho que acordar ele pra poder arrumar Tadinho Ó, aí eu encomendei Chegou ontem aqui em casa Mas eu apaguei, gente Eu acabou que eu dormi cansadíssima E não mostrei aqui pra vocês Esse aqui a gente encomendou Pra as criancinhas da nossa família, né? Que a gente tem afilhada Pra mim e tal Aí eles mesmos montam Eu acho que é uma graça Então, essa aqui vai ser a lembrancinha Que o Lucas e a gente vai dar Eu acho que é uma graça 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 E que Deus nos abençoe Vambora? Sempre o bom morado Vamos? Ah, tá Achei que você não queria ir Então vambora Paramos aqui no restaurantezinho Pra comer, gente Restaurante não Uma cafeteria Isso aqui não faz É vibe que eu gosto Eu gosto de cafeteria vibes Entendeu? Aí a gente geralmente para no grau É caro É caro Mas pelo menos tem tudo que eu gosto Tem as frutinhas Tem a vibe que eu gosto Eu acho que eles param aqui Na beirinha da serra Pra poder testar essa nova Mas eu não amei não Vamos ver se tá gostoso Pelo menos Tchau 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 Atualizações do vlog Aqui pra vocês Não lembro nem onde eu parei Mas eu acho que eu parei Indo comprar Os avens de Páscoa Pro Teteu Né? Agora já é outro dia A gente vai fazer amanhã Amanhã é dia de Páscoa A gente vai fazer Fazer churrasco amanhã Caça aos ovos Enfim Vou preparar todo o negocinho Pro Teteu Que eu sei que marca Muito a infância dele Sabe? E hoje Ai Tô gostando de falar e andar O Lucas comprou uma imagem Pra nossa casa E ele quer abençoar aqui E a gente veio aqui Gente Ai que lindo Independente da religião Que você tiver Eu fui criada Em família evangélica Né? Cara Vem aqui Me traz uma paz Absurda É E é isso gente Agora a gente tem lá Na missa e tal Vou mostrar pra vocês Aqui como é que é Olha que lindo Que é aqui Pra quem é católico Já sabe como é que é né E aqui é a basílica De nossa senhora de Aparecida Ai eu tô cansada Mas gente Eu acho tão bonita A arquitetura Olha isso Que lindo Gente Fomos na missa E eu não terminei De falar aqui com vocês Ó Ai que lindo demais Cara E como eu tava falando Independente da religião Que você tiver É criada em família evangélica Depois eu fui pro espiritismo Né? Eu gosto do espiritismo Kardecista Mas eu venho aqui É questão de energia Aqui também é energia maravilhosa Ficou toda arrepiada Na sala das promessas Enfim É muito lindo Ai o Lucas quis comprar Uma imagem pra gente Botar lá em casa Né? Porque ele é muito devoto Ele cresceu aqui Enfim Então ele é bem católico E agora a gente vai voltar Lá pra feira Que é onde a gente estava Aqui em frente Tem uma feirinha maravilhosa Que eu adoro Uma feirinha né? É o que eu tava falando No Instagram agora Tem coisas que eu gosto De comprar na feira Mas tem coisas que eu não gosto Tipo assim Roupa Eu não gosto de roupinha de feira Não gosto Sabe aquelas roupinhas Escrito love Hanso Não gosto É Não acho nenhuma bonita Mas por exemplo Óculos Acabei de comprar Não sei o que Adoro comprar óculos na feira Tênis pro Teteu Tipo aquelas réplicas boas Sabe? Porque o Teteu perde muito rápido Eu tava querendo comprar Um tênis de 300 reais Pro Teteu O Lucas falou Você tá maluca? Porque vai perder Vai perder em 6 meses Cresce Aí ele falou Vamos lá na feira Final de semana A gente vai pra lá Pra cidade Vamos lá na feira comprar Enfim Vamos atrás dessas coisas agora A gente veio correndo Pra poder ir na missa rapidinho E depois voltar lá Pra onde a gente tava Que é a feirinha daqui Eu gosto E hoje também a gente vai almoçar Com a família do Lucas Vou almoçar com a minha sogra Com a minha cunhada Com o meu sogro E mais tarde A gente vai fazer A nossa refeição livre E adivinha o que vai ser De novo Fala pra galera Amor Japonês Cara Mas eu falei Que a gente vai ter Uma refeição livre Eu não sei se eu como Japonês hoje Ou se eu Deixo pra comer Toda a minha refeição livre Amanhã Porque amanhã é Páscoa E eu vou Comer meu chocolate Eu não vou abrir mão De comer chocolate E eu tenho uma refeição livre Na semana Aí eu tô na dúvida O que eu vou comer Mas é isso gente Vou mostrar aqui pra vocês Como é que é Alguma coisinha Que eu gostar Da feirinha daqui Eu gosto de levar vocês comigo E amanhã também Vou mostrar a gente Fazendo algum prato Eu não sei ainda o prato Que eu vou fazer pra amanhã Ou se a gente vai fazer churrasco Enfim Mas eu vou mostrando pra vocês Vou atualizando Se eu for fazer alguma receita Eu mostro aqui nesse vlog também Ó Tem essa ponte Inteira Olha até onde ela vai Ela vai até lá embaixo E a galera A passarela né E a galera vai Às vezes ajoelhada Tipo anda tudo isso aqui Ajoelhado pra pagar promessa Pra pedir alguma coisa E eu acho muito linda A fé das pessoas Aí também tem gente Que vem andando Vem tipo Desde São Paulo Desde outro estado Andando Até chegar aqui Dia de Nossa Senhora também Aí quando vê A igreja aqui Quando vê a basílica Aí eu chegando aqui Vendo a reação da galera Tipo vendo a igreja Finalmente né Tipo cheguei e tal Aí as pessoas começam a chorar Eu até me arrepio gente Porque eu acho A fé das pessoas Muito bonita Independente de qual seja a fé Eu acho muito E seja pro bem né Fala amor O que você ia falar Teve uma vez Quando eu trabalhava na feira Trabalhava na feira Quando eu tinha tipo Uns 12, 13 anos Aí minha boca Era lá no meio da feira Aí teve uma senhorinha Que pediu pra eu levar Ela comprou um monte de imagem De Nossa Senhora E pediu pra eu levar No ônibus Ela aqui ficou pesado Ah E eu falei Não tá bom Leva Aí meu patrão falou assim já Não pô vai lá Leva lá pra ela Que ela vai dar uma trocadinha Mais pra você né Quando você ganhou Aí eu fui sair lá Do meio da feira Até aqui tava o ônibus mano Ah Mano Mano Com duas sacolas Muito pesadas De imagem de Nossa Senhora Aí eu deixei no ônibus dela Coloquei dentro da mala dela Ela subiu no ônibus Desceu Meu filho Aqui ó Obrigado tá Ela deu uma barra de chocolate Pra mim toda derretida Sacanagem Sacanagem É o certo pelo certo E você? Tá bom Obrigado Tá bom Obrigado É porque tá na casa De Nossa Senhora Eu já xingo logo Bom dia gente Domingão de Páscoa Gente eu tô tão perdida Nesse vlog Cada dia eu gravo Alguma coisinha Mas eu tô aproveitando Muito a minha família Estamos aqui Esse cenário diferente Estamos aqui Na casa da minha avó Que assim É uma paz absurda Né amor Muito Eu vinha pra cá Visitar o Lucas Quando a gente namorava A distância E tipo assim A gente tá tendo Mó nostalgia E também chegou Teve uma época Que eu morava Com a minha avó E aí foi a época Que eu conheci o Lucas A gente tá lembrando Dessa época também Que a gente Se conheceu E aí a gente ficava junto Na casa da minha avó Dormia na cama da minha avó Que ela cedia a cama pra gente Porque ela era toda A favor da gente Né Mas enfim gente Agora a gente tá aqui Ela cedeu a cama dela de novo Pra gente dormir Enquanto a gente tá aqui Aí dorme na cama dela Eu, Lucas e Teteu Inclusive Quero trocar a cama lá de casa Porque essa cama aqui É king, né amor? King ou queen? É queen A cama dela é queen Gente, é maravilhosa Grandona Cabe nós três Tranquilos Aí agora eu tô querendo Em vez de uma cama de casal Eu quero uma desse tamanho Mas enfim gente Bom dia Feliz dia de Páscoa pra vocês Que a gente lembra O Lembre o Verdadeiro significado Da Páscoa Tamo aqui se arrumando agora Pra gente poder ir lá Pro espaço onde a minha avó Onde a gente vai fazer a nossa Páscoa Junto com a nossa família Eu vou levar Os negocinhos pra ter caça Os ovos Pro colinho da Páscoa E lá Vou levar os ovinhos Que eu comprei E vou mostrar pra vocês Esse ano Eu não vou fazer Nenhuma receita Porque a minha família Vai fazer churrasco E a sobremesa Vai ser os ovos de Páscoa Então não tem sentido Eu fazer alguma receita Pra poder levar pra lá Vai ser só churrasco Ponto Churrasco e E as coisas de churrasco mesmo Então Eu queria tanto fazer Alguma coisinha aqui Pra mostrar pra vocês Mas Outra coisa Eu tô meio off Tipo assim Até pra gravar o vlog Eu tô meio É Eu não tô perdida Mas Tipo assim Até pra gravar o vlog Eu tô meio dispersa Eu tô tão off Aqui na casa da minha avó Tão off Com a minha família Que eu tava precisando Muito disso Tipo De uma coisa simples Que é estar com a minha família Ponto Independente Então Ontem a gente tirou o dia Pra poder Ficar lá na casa da minha sogra Conversando A gente conversou a tarde inteira Com o pai do Lucas Com a mãe do Lucas Também ficamos lá Com a nossa família Enfim A gente conversou a tarde inteira Sabe aquela coisa gostosa De tipo Reunir pra tomar café Tomar café com um bolo E fofocar Era disso que eu tava precisando E eu tô com a cabeça Muito descansada aqui Porque Lá em casa Eu tava muito agitada Da cabeça Eu já tava ficando Com ansiedade já Por conta de trabalho mesmo Tipo Ai tem que entregar isso Tem que fazer vídeo daquilo Hoje tem que postar Sei lá quantos vídeos Eu e o Lucas A gente já tava assim É isso gente Tô aqui separando As coisinhas do Teteu Na mochilinha dele Pra gente poder ir pra lá Que vai ter um lugar com piscina Vou separar as coisinhas aqui agora Ganhei Ovo de Páscoa Olha que lindo Cara Ganhei da minha avó Ovo de Páscoa Achei que não ia ganhar de ninguém Ganhei da minha avó Pelo menos E Ai eu queria mostrar pra vocês também As coisas que eu comprei na feira ontem Que eu falei que eu fui na feirinha né Só que eu não comprei nada demais Demais que eu digo Eu não comprei muita coisa Porque Ai o Lucas comprou camiseta do Corinthians Pra Teteu Tá Tudo bom O Lucas quer Porque quer que Teteu seja corinthiana Eu falei Lucas Teteu vai ser criado no Rio Você quer que Teteu torça pra um time de São Paulo Mas Deixei ele se iludir Comprei esse tênizinho aqui pra Teteu Gente Vai ficar tão lindo nele Com uma calça jeans Ai eu escolhi esse aqui mesmo E escolhi esse aqui Que cara Eu queria muito comprar Mas acho que tava 300 reais Eu ia gastar 600 reais Em tênis pra Teteu Pra ele perder em 5 meses Entendeu Mas quando ele Conforme eu for crescendo Eu vou comprando os originais mesmo Mas eu achei a coisa mais linda Ai eu comprei esse aqui E esse aqui Eu escolhi esse óculos aqui Que foi o que ficou mais bonito Uma vibe mais anos 2000 Sabe Ai depois eu comecei a passar mal E a gente teve que ir embora E eu não comprei mais nada Mas é isso gente A gente não veio pra cá Pra comprar nada Ai o Lucas também comprou a imagenzinha Pra botar lá em casa Que eu falei pra vocês A gente foi lá na missa Abençoar E é isso gente Mas o intuito da gente Tá aqui é literalmente Eu queria desligar Eu queria fazer assim Ó Cabe a cabeça Tum E eu consegui Tipo eu tô bem off Tô com a minha família Entendeu Fofocando Só ouvindo as fofocas Só me atualizando Das fofocas daqui Em paz E tipo assim Na casa da minha avó Que é o principal Que eu tava com muita saudade De tipo ter esse cuidado De vó Sabe Ser cuidada pela minha avó Ser filha Ser neta um pouco Enfim E gente E o Lucas Ele tá pegando as minhas manias Porque o Lucas Agora Ele está mais agitado Que eu Porque antigamente Ele conseguia desligar a cabeça dele Ficar horas parado Olhando pro nada Entediado Mexendo no celular Agora Ontem ele falou assim Melissa eu tô entediado A gente não tem que trabalhar Você não tem que gravar tal vídeo Você não tem que responder tal e-mail Você não tem Ele já estava agitado Eu falei Ah Você está pegando a minha mania Quem é Quem é assim Sou eu Aí ele se deu conta Que tipo assim Ele falou É assim que a sua cabeça funciona Não para Ele tá pegando a minha mania Gente É isso Eu vou parar de enrolar aqui com vocês Vou terminar de deitar as coisinhas do Teteu Vou levar as coisinhas que eu comprei também E eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ser nessa Páscoa E a reação do Teteu Vendo o coelhinho da Páscoa também Ela toda reunida E eu já botei meu maiorzinho aqui Pra poder passar o dia hoje na piscina Ainda não fiz a caça Essas ovos pro Teteu Eu tô esperando só ele almoçar E aí eu vou esconder A gente aqui tem o maior espaço Eu vou esconder Pelo negócio inteiro Vai ser muito legal Vou esperar o Lucas distrair ele Pra eu começar a fazer E aí eu vou levar as coisinhas do Teteu E aí eu vou levar as coisinhas do Teteu E aí eu vou levar as coisinhas do Teteu E aí eu vou levar as coisinhas do Teteu E aí eu vou levar as coisinhas do Teteu E aí eu vou levar as coisinhas do Teteu